Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal da Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos resolver outro exercício de cálculo estequiométrico que está relacionado com os conceitos de pureza e rendimento. Então, dando início à nossa aula de hoje, nós temos aqui o enunciado do nosso exercício, que ele diz o seguinte. 500 kg de calcário, cuja composição principal é o carbonato de cálcio, apresenta 3% de impurezas. Esse calcário foi utilizado para a produção de óxido de cálcio. Calcule, item A, a quantidade máxima de óxido de cálcio produzida a partir dessa quantidade de calcário. Item B, o rendimento da reação, considerando que essa massa de calcário tenha liberado 100 m³ de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, na CNTP. Aqui nós temos as massas molares, temos a reação, então o carbonato de cálcio sofre aquecimento e ele se decompõe formando o óxido de cálcio e liberando o CO2. Nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, na CNTP, o volume molar de qualquer gás corresponde a 22,4 litros, ou seja, 1 mol de qualquer gás, né, representa esse volume. Então, vamos analisar aqui o nosso exercício. Nós temos 500 kg de calcário, porém, esse calcário, ele tem 3% de impurezas. O que que isso significa? Que nós temos 97% de carbonato de cálcio, propriamente dito, né, e os outros 3% são impurezas que não vão participar da reação. Então, o que que nós temos aqui, né? Nós precisamos determinar efetivamente qual é a massa de carbonato de cálcio que vai participar dessa reação. Então, 500 kg corresponde a 100%, 97% corresponde a X. Então, resolvendo, né, nós vamos ter aqui um valor de 485 kg de carbonato de cálcio, ou seja, essa é a massa de carbonato de cálcio que efetivamente vai reagir, e não 500 kg, ok? Apenas 485. Considerando a nossa reação, nós podemos, né, determinar as proporções estequiométricas aqui, né? Em mol, é um mol de carbonato de cálcio que reage com um mol, reage não, perdão, que forma um mol de óxido de cálcio e um mol de CO2. Em massa, né, calculando as massas molares, nós temos que 100 g de carbonato de cálcio produzem 56 g de óxido de cálcio e 44 g de CO2, tá? Então, vamos lá. Ó, se 100 g de carbonato de cálcio produz 56 do óxido, 485 kg de carbonato de cálcio vão produzir X. Quando nós resolvemos essas contas, nós vamos ter 485 kg vezes 56 g, dividido por 100 g. Então, fazendo uma análise dimensional, vocês vão ver que g anula com g, a nossa resposta vai dar em kg, tá? Então, não há necessidade aqui de fazer, né, de deixar com que todas as massas estejam na mesma unidade, tá bom? Não é necessário. Mas, se você quiser deixar todas as massas em kg, não tem problema nenhum, é só um trabalho a mais, tá bom? Então, resolvendo essa continha, nós vamos ter aqui um valor de 271,6 kg de óxido de cálcio. Ou seja, se essa reação se processar com 100% de rendimento, essa vai ser a quantidade que nós vamos obter de óxido de cálcio, né? A quantidade máxima possível que se pode obter de óxido de cálcio, considerando os 485 kg de carbonato, tá? Agora, no item B, o que ele diz, né? Se a gente considerar que foi liberado, né, que foi emitido 100 m³ de CO2 nessa reação, qual é o rendimento dela? Bom, vamos analisar aqui, né? Pelas proporções, nós temos 100 g de carbonato de cálcio, produzindo 44 g de CO2. Mas o exercício, ele tá me falando o quê? Massa de carbonato de cálcio, que ele está relacionando com volume de CO2. Então, nas proporções, vamos utilizar a massa de carbonato de cálcio. Aqui não tem jeito, nós vamos ter que deixar essa massa em kg, né? Porque nós estamos falando de massa e volume. Então, as massas vão ter que estar na mesma unidade, os volumes na mesma unidade. Então, nós temos aqui 100 g de carbonato de cálcio, que equivale a 0,100 kg de carbonato de cálcio. Essa massa de carbonato de cálcio, quanto que produz de CO2? Bom, olhando a equação, produz 44 g de CO2. Mas eu não quero relacionar com gramas de CO2, eu quero relacionar com volume. E se nós observarmos nessa equação, em mol, é produzido 1 mol de CO2. E 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, equivale a 22,4 litros. Então, eu posso dizer que 0,100 kg de carbonato de cálcio, que na realidade é 100 gramas, produz 22,4 litros de CO2, ou seja, produz 1 mol de CO2. Se fossem 2 mols aqui na equação, esse volume seria o dobro, e assim por diante. Então, eu tenho que relacionar que, para cada 1 mol, nas condições normais de temperatura e pressão, o volume ocupado pelo gás vai ser de 22,4 litros. Então, essa é a nossa proporção, tá? Quanto que nós temos de carbonato de cálcio? A massa de carbonato de cálcio que nós temos é 485. Então, isso vai produzir X de CO2. Resolvendo essa conta, nós vamos ter aqui um valor de 108.640 litros, né? 1 litro equivale, né? Perdão, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, dividindo esse valor por 1.000, para que nós possamos ter o valor em metros cúbicos, tá? Isso equivale a 108,64 metros cúbicos de CO2. Ou seja, se o rendimento dessa reação fosse de 100%, essa seria a quantidade em metros cúbicos que deveria ser obtido de CO2. Mas foi isso que aconteceu? Não, o exercício está dizendo que não foram obtidos 108,64. Foram obtidos apenas 100 metros cúbicos. Então, o que isso significa? Que se o rendimento dessa reação fosse de 100%, nós deveríamos ter obtido 108,64 metros cúbicos, ok? Porém, foi obtido apenas 100 metros cúbicos. Então, 100 equivale a X. Resolvendo essa conta, nós vamos ter um rendimento de 92,05%, ok? Pessoal, se vocês têm dúvidas, deixem as suas dúvidas na forma de comentários aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, é muito importante para que nós possamos manter a qualidade das nossas aulas aqui no canal. Se você tem nos acompanhado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa receber as notificações. Aqui seguem os nossos contatos, nosso e-mail, nosso Instagram e também a nossa página do Facebook. E eu finalizo essa aula aqui com algumas sugestões de estudo para vocês, que é o livro Princípios de Químicas do Atkins e também o livro de Química Geral, né? Química e Reações Químicas, tá? Do Coteses, também é muito bom para vocês estudarem esse assunto, ok? Espero realmente que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri